Em 2019, vivemos momentos maravilhosos, compartilhamos amigos, sorrisos e realizamos sonhos. Juntos, vivemos momentos inesquecíveis, com muita paixão no que fazemos. Paixão em servir você. Sempre estaremos ao seu lado, acelerando para as melhores direções em 2020. Queremos agradecer a todos por mais um ano em que estivemos juntos. O nosso muito obrigado. Venha acelerar com a gente em 2020. O Grupo Cometa deseja boas festas e um ano novo repleto de conquistas. Grupo Cometa. Paixão em servir.